Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bão? É, eu tô bão! E aí? Galera, aqui é o Diego da DT Drone fazendo mais um videozinho pra vocês aí, espero que vocês gostem. Galera, já aproveitando aí essa chuva de like, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com seus amigos aí, já curte o vídeo e comenta. Comenta dizendo o que você achou do nosso vídeo aí. Sabe onde que nós estamos hoje? É, nós estamos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Pra ser mais específico, em Santo Antônio de Sapezeiro. É legal, né? Viemos aqui fazer um videozinho, ó, uma piscininha legal aí, ó, uma casinha com uma piscina que chique, hein? Ó, legal! Viemos fazer um vídeo aqui bem exploratóriozinho, bem pra conhecer mesmo a cidade aqui de Santo Antônio de Sapezeiro. Os lugares, a maioria, estão fechados, né? Por causa dessa pandemia que nós estamos passando aí, mas dá pra conhecer o local aí. E parece que tem uma igrejinha aí que é bem bonitinha, bem legal pra gente tá conhecendo aí. A igrejinha parece que deu nome pra cidade aí. Mas vamos lá no nosso vouzinho exploratório, que era grande, galera. Quanto espaço verde que nós temos aí, né? Olha aí, como é grande o espaço. Olha a diferença das tonalidades de verde, que legal, né? Bem interessante, né? Galera, se inscreve aí no canal, pô. Vamos dar uma força pra gente aí, incentivando o nosso canal, pra sempre tá podendo... É... tá indo atrás de vídeos novos aí, lugares legais. Deixa aí uma sugestão de um lugar que você talvez queira conhecer com o drone, que você acha que talvez seja legal a gente fazer um voo... Opa, a perna do drone aparecendo. O vento aqui tá muito forte hoje. Que deixa aí uma sugestão do local aí que você acha legal, talvez tá conhecendo com o drone aí, que a gente vai, na medida do possível, vai lá pra conhecer. Olha aí que legal, galera. Olha quanto verde, hein, galera? Quanto... Que lugar grande, né? Olha como nossa natureza é... É extraordinária. Ó, tem uma casinha, umas casinhas aqui embaixo. Olha que legal, ó. Ó, as casinhas, ó. Deve ser uma tranquilidade, né? Um sossego morar nesses locais aqui. Mas vamos continuando o nosso voo aí. Eu preciso achar... Eu preciso achar a rua. Tem uma rua, estradinha de terra aqui que a gente tava. Pra mim, tá voltando... Voltando pro local que a gente tá aqui. Tá voltando pro bairro ali, né? Pra cidade. Eu acho que é... Será que é essa estradinha aqui? Acho que deve ser essa estradinha aqui. Ih, agora eu fiquei meio perdido. Rodei, rodei com o drone. Rodei com o drone e agora eu preciso me achar. Vamos ver. Olha que legal, galera. Um espaço ali... É... Pra cultivo, né? O pessoal já deve ter preparado a terra aí pra fazer uma plantação de alguma coisa. Olha que legal, chacrinha. Uma casinha com piscina, ó. Que lugar legal. Muradinha. Deve ser uma casinha pra passar final de semana, né? Que chique, né, galera? Olha a piscina aqui, a azulzinha. Que lugar gostoso, hein? Com as árvores. Deve fazer bastante sombra aí. Olha que legal, galera. Ei, tranquilidade, né? Bom, vamos lá. Deixa eu continuar nessa estradezinha aqui. Eu acho que é essa aqui a estradazinha aqui. A estradinha que a gente precisa ir. Olha a casinha ali no meio das árvores. Olha que legal. Sombra o dia todo, né? Uma sombra gostosa. Nesse calor a sombra vai bem. Olha, tem um ciclista aí, ó. É essa estradinha mesmo que eu preciso ir. Porque é a estradinha que o pessoal tava andando de bicicleta aqui. Vamos dar uma chegada no ciclista. Ele tá meio solitário aí, coitado. Meio sozinho. Eita. Tomar cuidado com os fios aqui, que tá bastante sol. Tá muito ruim da gente ver os fios. Passamos aqui. Olha o close no ciclista aí. Ciclista solitário. Que legal. Galera, tem muita gente andando de bicicleta aqui. A gente veio... É um domingo de manhã. E a gente passou por muita gente andando de bicicleta. Olha a galera aí, ó. Olha o restante da galera aí. Vai encontrar com o desgarrado ali. A gente passou por muita gente andando de bicicleta, galera. Bem legal. Achei bem diferente. É muita bicicleta. Muita gente vindo pra cá pra fazer um passeio, né? Galera, tá curtindo o vídeo? Tá gostando? Não sai daí que tem muito mais ainda. O melhor ficou pro final aí. A gente vai conhecer... Vou tentar entrar na... Na... Na igrejinha aqui de Santo Antônio de Sapezeiro. Pra gente conhecer a igreja. Pra levar vocês aí pra conhecerem. Fiquem por aí. Vão assistindo aí. Já vai dando um like. Já vai se inscrevendo no canal. Enquanto isso. Enquanto passa essas imagens assim, verdes aí. Que dá tempo pra você dar uma... Se inscrever. Então já vai se inscrevendo no canal aí. Já vai dando like. Que hora que chegar as imagens mais legais aí. Pelo menos... Vocês já se inscreveram. Pelo menos não esquece de se inscrever, né? Não custa, né, galera? Se inscreve aí. A gente sempre tá tentando fazer uns vídeos legais aí. Sempre tá tentando promover o canal. Então não se inscreve aí. Não custa nada. Não machuca, não dói dedo, não corta. Agora a gente tá chegando aqui no bairro aqui de Santo André do Sapezeiro, né? Deixa eu procurar um lugar aqui pra descer um pouco mais. Pra gente fazer umas imagens mais legais. Olha que legal. Acho que é uma construção abandonada aí, né? Sei lá, um restaurante, uma casa que foi abandonada. Legal, né? E só nela que não cresce o mato, né? O pessoal deve podar o mato no local da construção aí. Mas bem legal, ó. Bem feitinho a construção. Só deve fazer bastante tempo pela altura do mato, né? Deve fazer bastante tempo que ninguém nem mexe aqui. Vocês tão pensando no que eu tô pensando? Eu quero entrar aí. Vocês tão pensando? Vamos achar uma gretinha pra entrar com o drone? Ruim de entrar de frente com o sol. É que o sol atrapalha muito na visão aqui. Vamos procurar um lugarzinho pra entrar com o drone aqui. Pra ver se dá pra entrar. Tá de frente com o sol. Vai que tem alguma coisa, eu não tô vendo. Uma linha. Um fio, um cabo aí que eu não tô vendo, né? Por causa do sol. Tá perigoso. O drone bater, papum. Vamos por cima, né? Por cima tá livre. Vou procurar um lugarzinho pra entrar por cima aqui. Por cima tem espaço. Aqui tem umas arvorezinhas aí, né? Não é que o drone tromba. Por cima tem bastante espaço. Acho que eu vou descer aqui. Isso, vou descer aqui. E depois a gente acha um espacinho pra sair. Mas olha aí que legal. A construçãozinha tá bem abandonada, né? Você vê as madeiras aqui das vigas tão bem abandonadas aí já. Tá bom, vamos saindo? Vamos saindo por aqui? E aí, que legal, hein? Show de bola. Vamos procurar um espaço pra ver o pessoal. Cadê o pessoal que tava de bike aí? Tinha uma galera grande de bike. Vamos ver se a gente acha essa galera aí. Galera, esse restaurante de frente aí é o Rancho da Linguiça. A galera parece que vem se reunir aí nesse Rancho da Linguiça. Esse restaurante aí é famoso, né? Bem famoso já faz bastante tempo que ele funciona aí. Acho que o pessoal tá do outro lado. Deixa eu ir do outro lado, que é melhor. Pelo menos eu não pego esse sol na cara. Tô desviando aqui da arvrinha. É, ergue o pé aí, pra não arrastar o pé na árvore. Que legal. Aqui, deixa eu ver. Isso, ó a galera aí, ó. Ó aí a galera. Embaixo da árvore na sombra, tomando um ar. É, pra começar... Opa, deu um tchauzinho. Vamos balançar o drone. Aí sim, a galera é receptiva, hein? Assim é legal a gente fazer os voos assim. A galera interage com o drone, né? Olha aí quanta gente. Que legal. Aproveitando a sombra dessa árvore aí. Quantos anos será que tem essa árvore, né? Vamos por aqui, galera? Vamos continuar o nosso voo aqui pela estradinha? Vamos continuar o nosso voo aqui pela estradinha. Torcer pra não vir nenhum caminhão, nenhum carro, nenhum ônibus alto aí pra bater o drone. Mas vambora. Vamos continuar o nosso voo aqui. Vamos dar um gás aqui, ó. Galerinha aqui tomando café. Hehe, se reunindo aí pra tomar um café. Todo mundo aproveitando a sombrinha. Olha a sombra do drone lá, que legal no chão. Hehe. Ó o cachorro. Ei cachorro, cuidado. Aí, ó. Que legal, galera. O pessoal aproveitando a sombra aí. Galera, a igreja tá à nossa esquerda aqui. Mas eu vou ali na frente e já volto na igreja. Eu vou passar um pouco mais pra lá. Daí eu volto na igreja pra tentar tirar umas imagens legais aí pra gente ver. Beleza? Vamos mais um pouquinho mais pra frente aqui. Ainda tem bastante. Ó o ponto ciclista, galera. Ó a galerinha do chão. Ó que legal. Eita, o ponto ciclista. Bem legal, né? Pessoal, gente boa. Jóia? Hehe. Pessoal, gente boa demais. Muito legal. Deixa eu encontrar um lugarzinho pra subir aqui. agora. Acho que aqui dá pra subir. Deixa eu ver. Dá, dá pra subir tranquilo. Cuidado com o fio, Diego. Aí, pode subir. De boa. Aí, boa. Vamos lá na igrejinha agora? Vamos lá na igreja que eu comentei? A igreja tá ali. Ó lá a igrejinha. A capela. Vamos conhecer essa igrejinha. Olha que construção antiga. Que legal. Que bonita essa igreja, né? Olha como é diferenciada a visão do trono, né, galera? Olha que legal, ó. Olha que imagem, galera. Se de cinema, hein? Hehe. Olha o vitral. Que legal. As cores do vitral, ó. Chique, né? Eu vou tentar fazer uma imagem mais legal. Vou tentar vir daqui pra fazer uma imagem... Um takezinho, vai. Um takezinho de cinema. É. Já curte aí, pô. Vale ou não vale uma curtida? Vale ou não vale aquele like? Aqui, vamos ver. Espera aí, deixa eu estabilizar o branco. Aí, estabilizou. Vamos lá. Vamos começar a fazer um takezinho aqui. Vamos ver se vale um like. Olha que legal. Olha que igreja linda, galera. Ó, ó, ó. Show de bola, hein? Ó. Vale ou não vale um like? Deixa o seu like aí, pô, galera. Pra funcionar o canal, pra ajudar a gente, hein? Ó, uma inspeção do telhado aqui. Vamos ver se tem que telha quebrada. Se tem rufo solto. Cumieira solta. É, aparentemente não tem nada, não. Aqui é o telhadinho, acho que deve ser o salão de festa, né, deles aqui. É o salão de festa que eles fazem, as festinhas aí da igreja. Olha que legal, hein? Vamos dar um foco nessa estátua. É um anjo, né? Tocando uma trombeta. Corneta, bem legal, né? Muito bonita. Muito bonita a imagem. É, a sombra do drone lá. É, vamos pegar... Vamos pegar uma imagem de frente dessa igreja, né? Isso. Vamos pegar a imagem de frente dela. Olha que bonita a igreja. Olha o detalhe na porta, que legal. Capela de Santo Antônio, né? Chique. Foi essa capela que deu o nome pro bairro aqui, né? Santo Antônio do Sapezeiro. Vou fazer um takezinho subindo aqui. Muito cuidado com a árvore, que eu sei que tem uma árvore aqui bem do nosso lado. Olha que bonito. Que legal, né? Tem um pedaço de calha caindo ali, mas... Faz parte. Bom, vambora. Vamos sair daqui. Por onde que eu saio agora, hein? Deixa eu chamar um lugarzinho pra sair aqui. Ah, eu, como sou complicado, eu vou sair pelos lugarzinhos mais difíceis que tem. Vamos passar aqui no lugarzinho bem apertadinho. Ó, ó. Cuidado, galera. Se encolhe aí. Encolhe aí. Encolhe o ombro. Encolhe o ombro. Passou de um lado. Passou do outro. Vamos atravessar a rua agora. Ó. Que legal, galera. Por isso que eu adoro os multidrones. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí, rapaz. O Diegão. Ó o Diegão tomando um sol aí. Esquentando a barriga. É. Joia, joia. Cadê o Hilton? Olha lá o Hilton. Dá um tchauzinho aí, Hilton. Aê, legal. Show de bola. Ó que interação. Que lugar legal, galera. Galerinha, agradeço aí pra quem ficou até agora. Cadê o... Cadê o... O nosso... Aqui, ó. Vamos pousar. Galerinha, agradeço pra vocês aí que ficaram até agora. Deixa seu like. Compartilha. Comenta aí, beleza? Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.